Por que Nezuko é o primeiro demônio a andar sobre a luz do sol? Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje, galera, eu falarei aí sobre a Nezuko Kamado, é isso mesmo. Por que ela consegue aí andar pelo sol? Mas lembrando, galera, esse vídeo aí terá spoilers da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então, se você não quer saber de spoiler, pula aí pra um outro vídeo do canal. Então, se você quer aí, quer um spoiler bem básico, é só continuar até o final do vídeo. E desde já, deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky, comenta também, galera, no meu vídeo, que vai estar me ajudando a divulgar a esse vídeo para outros inscritos do canal e para também outras pessoas que são fãs de Kimetsu no Yaiba e da Nezuko Kamado, é isso mesmo. E, galera, na descrição eu vou deixar o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo aqui no canal, eu posto no Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza? Antes de começar, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para a Cintia Regina 2233, para o Cinejão, para o Led Reg, para o Wilson Souza, para o Wanderson Correa, para o Luan 2262, para o William 5818, para o ND Kazin, e o último aí, Zeno X. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só deixar qualquer comentário e no final a hashtag canal do Bucky. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, temos aí spoilers, como eu disse para vocês, da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então, lembrando novamente, alerta de spoilers. Bom, como sabemos, na terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, Nezuko consegue andar sobre a luz do sol por dois motivos. O primeiro motivo, sobre os remédios aí da Senhorita Tamayo, e com o sangue de uma lua superior, como vimos aí na segunda temporada de Demon Slayer. Quando aí foi derrotada a lua superior de número 6, Daki Gyutaro, foi coletado por Tanjiro o sangue da lua superior de nível 6. A segunda, galera, a segunda hipótese, na verdade, o segundo motivo, né, nem chega a ser uma hipótese, algo real, algo concretizado, é que ela nunca consumiu nenhum humano. Um dos fatores aí mais importantes. No caso, se ela fizesse isso, ela iria se tornar um demônio por completo. E também por isso, galera, aí Muzan não consegue controlar Nezuko Kamado por inteiro. E no caso, se Muzan consumisse ela, ele teria esses poderes de andar pela luz do sol. Mas lembrando, ela só tem esse poder por dois motivos. Um pelo sangue aí, no caso pelos remédios da Senhorita Tamayo que ela estava fazendo. Então, assim, quantos demônios mais próximos de Muzan, mais o remédio aí fazeria um efeito muito maior. No caso, se ele coletasse, se Tanjiro coletasse sangue de Muzan, o remédio da Senhorita Tamayo, em primeira instância, já curaria. Mas como Tanjiro enfrentou vários demônios aí de classe alta, enfrentou luas inferiores e a lua superior de nível 6, ele conseguiu aí entregar os sangues para a Senhorita Tamayo. E com esse sangue aí da lua superior de nível 6, que foi o fundamental, porque quanto maior o demônio aí de classe, mais próximo ele tem o sangue de Muzan. Pelo fato de ele ter consumido mais o sangue de Muzan. Então, a lua superior de nível 6 tinha um nível aí equivalente de sangue de Muzan que fizesse o remédio aí surtir um efeito muito maior. E o segundo, lembrando, galera, aí que ela nunca consumiu humanos. Como vimos aí, em todas as temporadas de Kometsu no Iaiba, na primeira e na segunda, ela quase chegou a consumir humanos. E que muitas pessoas não sabiam é que Muzan não consegue controlar ela por inteiro. Na verdade, ele nem controla ela. Ele não tem poder nenhum sobre a Nezuko. Assim como também temos aí a Senhorita Tamayo. Então, assim, se ela consumisse um humano, ela não conseguiria voltar a ser humano ou então andar pela luz do sol. Ela aconteceria que seria controlada por Muzan completo. E lembrando a todos, galera, agora em dezembro, teremos aí um novo trailer da terceira temporada de Kometsu no Iaiba. Espero que todos vocês aí estejam atentos a todas as informações da terceira temporada de Kometsu no Iaiba aqui no canal. E lembrando, galera, nessa terceira temporada, teremos Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Genia Shinazugawa, teremos Muitiru Tokito, Hashira da Neve, Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor. Zenitsu e também Inosuke não estarão nessa terceira temporada. Eles estarão em missão solo. Por isso, não estranhe se os dois não estão aí nessa terceira temporada de Demon Slayer. Mas, galera, nessa terceira temporada vai ter tanta, tanta coisa importante que vocês nem vão estar, entre aspas, ligando que os dois não vão estar. E vai ter muita informação a respeito disso. E espero que também tenha o próximo arco, né, que seria o treinamento dos Hashiras, que é bem importante também. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.